Humberto, o que a negociação 3D traz a mais na mesa? Esse é um dos pontos que eu acho mais interessantes da metodologia, é deixar muito claro que a primeira dimensão, que a dimensão na mesa, que a gente fala muito de comunicação, gestão de conflitos, influência, persuasão, todas as barreiras culturais, é fundamental para você chegar no melhor acordo, mas a negociação 3D permite que você pense fora da mesa, que você pense de uma forma estratégica, de você entender qual é a sequência correta para você trazer os melhores informações e dados para chegar no melhor acordo. Permite que você se coloque mais no lugar dos outros, antes da negociação, ou de uma reunião para outra de negociação, que você entenda melhor os interesses, o que eles querem, que permita você ter uma visão literalmente mais estratégica para buscar montar uma melhor arquitetura, uma melhor configuração, e aí que permita você, quando voltar para a mesa, para fechar o acordo, que seja um acordo que crie valor para todas as partes envolvidas, e inclusive para você, que você consiga obter um acordo melhor do que você teria se só tivesse nessa primeira dimensão de barganha na mesa, trocando preços, ah, é R$100, R$80, etc., que muitas vezes você deixa passar muitas dessas variáveis que permitem criar valor na negociação.